Bom, vamos falar um pouquinho de variável booleana agora, vamos tirar isso aqui e vamos botar assim, booleano. A variável booleana é falso ou verdadeiro, então vamos chamar de flag a variável igual a, ou ela é true ou ela é falsa, não tem outra opção, a gente costuma usar essas flags ao longo do código para saber se a gente vai avançar, para saber se a gente vai executar um certo trecho, enfim, essa é a variável booleana, por exemplo, no cadastro de processo a gente poderia ter uma variável booleana para indicar se o processo está concluído ou não, então o processo nasce com essa variável false e no momento em que ele tivesse concluído, trânsito e julgado, ela mudaria para true. Uma forma de você também atribuir falso ou verdadeiro a uma variável é você fazer uma comparação de dois valores, exemplos, eu tenho o valor a igual a 10 e b igual a 20, você pode botar assim, a maior que b, isso é uma comparação, vamos botar um print flag para a gente ver aqui o resultado, a é maior que b, 10 é maior que 20? Não, então essa variável flag vai estar setada como false, quer ver? Olha lá, false. Se a gente inverter o sinal, a menor que b e executar o código vai ser true, tá? Então a gente tem a comparação, se a gente botar igual, cuidado, tá? Porque na comparação, quando você está comparando dois valores, você usa dois sinais de igual, um sinal de igual você está atribuindo um valor a variável, tá? Tem que usar dois sinais para fazer a comparação, você quer saber se a é igual a b, claro que vai dar false, ó, false, agora mas se eu botar 20 aqui, vai dar true, tá? Então variável boolean é isso, ou você atribui diretamente a ela os valores falso ou verdadeiro e sempre com letra maiúscula, tá? Ó, false. false, se você botar com letra minúscula, olha o que vai acontecer, deu erro, tá vendo? O nome false não está definido, ele não conhece isso, então se você quiser direto atribuir a essa flag um valor booleano, você usa a letra maiúscula para false ou true, ok? E você pode, como a gente já viu, fazer uma comparação e atribuir o resultado dessa comparação a uma variável, e aí o Python vai avaliar isso e decidir se é falso ou verdadeiro.